Neste momento, prestes a se eleger aqui na Assembleia Legislativa. É um prazer falar com a Rosa, instruar aquele que é atenção, suando, é atenção que é natural, em todas as eleições, todos os candidatos, tem aquele devolzinho, um fulzinho na barriga, mas eu confio com meus colegas. Nós sempre fizemos, nos dois meses, um bom trabalho, muita conversa, muitas proposições, muita proposta, neste instante, para realizar todo o trabalho coerente, um trabalho sério que fizemos nos dois meses. Confiante na Vitória? Não, foi na Vitória. Não saiu legenda.